E aí, galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, antes de mais nada, eu vou pedir que vocês se inscrevam em nosso canal, se você ainda não é inscrito, claro. Se você já é inscrito, ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo de última hora. Deixe também o seu joinha, ele vai ajudar bastante a gente aqui. E no decorrer desse vídeo, você comente e deixe sua opinião sobre cada tema que será abordado a partir de agora. Pois é, e a partir de agora, sem perder tempo, vamos direto para a notícia. Bem, como o tema aqui é sobre Gugu, vamos começar falando sobre um vidente que diz que viúva terá grave doença e revela algo ainda mais assombroso sobre a vida dessa celebridade que hoje se encontra em maus lençóis. Pois é, desde o falecimento do apresentador Gugu Liberato. Muitas brechas estão sendo deixadas em branco. Uma delas está relacionada à viúva Rosemíria, que se diz esposa do apresentador, mas que nunca foi casada no papel com ele. A viúva de Gugu tenta na justiça mostrar que era a mesma companheira dele. No entanto, as coisas são complicadas. Um dos fatos mais polêmicos dessa briga é que o testamento de Gugu, o apresentador da Record TV, não deixou nada para Rosemíria. A vidente Erika Dias, que ficou famosa ao prever o falecimento do apresentador da Record TV, fez uma previsão sobre essa briga pela herança. Ela diz que a briga pela herança de Gugu vai continuar e terá ainda mais intrigas. No entanto, a viúva terá um castigo, além de uma importante doença. Algo mais assombroso estaria por vir. Os filhos de Rosemíria ficariam contra ela. Já um paranormal diz que a suposta viúva de Gugu ficará doente e diz algo ainda mais pior para o futuro de Rosemíria. Tem caminhos, tem pessoas tirando a paz dela, tem pessoas invejosas. Eu vejo muitas pessoas tentando anular o que ela busca para ela. Revela Erika Dias, confirmando na sequência que a viúva do Gugu ficará com uma importante doença, mesmo sendo uma pessoa protegida nas palavras da vidente. Ainda de acordo com o paranormal, a viúva de Gugu conseguirá a herança de Gugu liberato, mas terá cortes na família. Um deles é o dos filhos, que ficaria contra a mãe neste momento tão decisivo. Pois é, Marcelo Rodrigues, ex-integrante do dominó, também contou em uma entrevista algo sobrenatural. A narração envolve um sentimento sentido pelo músico na data em que Gugu liberato faleceria. O apresentador morreu aos 60 anos de idade, em um trágico acidente doméstico, ao cair de uma altura de 4 metros. Em entrevista ao apresentador Roberto Cabrini, do SBT, Marcelo lembrou que estava passando momentos difíceis em sua vida. A esposa dele, com um grave tumor no cérebro, mas não era nela que ele pensava naquela noite. Marcelo ficou chocado quando descobriu o porquê estava sentindo algo ruim. Eu mal poderia imaginar que seria essa a fatalidade, disse Marcelo Rodrigues, na entrevista dada ao apresentador Roberto Cabrini, ao Conexão Repórter. O vídeo em que o amigo de Gugu fala que não conseguiu passar a noite dormindo no dia em que Gugu sofreria o acidente na mansão, onde o comunicador morava na cidade de Orlando, nos Estados Unidos, vem tomando conta da internet. Outra curiosidade é que Marcelo e sua esposa estavam passando por mais uma consulta na data do acidente do apresentador da Record TV. Eles estavam no mesmo hospital em que recebeu o Gugu liberado, o Orlando Erte. No dia seguinte, Marcelo voltaria ao local a pedido da suposta esposa de Gugu liberado, Rosemirian. No quarto 404, ele encontraria Gugu entubado e diz ter orado por ele. Olha aí, galerinha, uma notícia super importante sobre esse grande apresentador. Mas não para por aí as nossas polêmicas. Pois é. Uma das mortes mais impactantes de 2019, sem dúvida nenhuma, no mundo dos famosos, foi a de Augusto Liberato, aos seus 60 anos, claro. Como já dizemos aqui, o apresentador caiu do telhado de sua casa e bateu com a cabeça em uma quina, o que gerou um traumatismo crâniano. E, consequentemente, sua morte, desde o falecimento do famoso apresentador, sua família foi alvo de diversas notícias em todo o Brasil. Isso porque o sofrimento no velório foi iminente e comoveu todo o Brasil. Pouco tempo depois, a família de Gugu voltou aos tabloides, mas, dessa vez, de uma forma negativa, uma briga pela herança se iniciou. Rose Miriam, viúva de Gugu, porém não casada no papel, contesta sua parte da herança, mesmo não estando no atestado, feito pelo apresentador. Em meio a uma briga e alfinetadas de ambos os lados, uma cena curiosa aconteceu. Para as festas de fim de ano, o filho mais velho de Gugu, o jovem João Augusto Liberato, preferiu viajar ao Brasil com sua namorada e ficar ao lado da avó Maria do Céu, mãe de Gugu. O motivo do primogênito de Rose Miriam ter preferido vir ao Brasil não foi divulgado. A informação de que João teria vindo ao país do Peniquim foi dada pelo programa Fofocalizando, comandada por Lívia Andrade no SBT. A briga judicial entre Rose e a família de Gugu continua. A viúva quer 50% da herança do apresentador, o que seria seu direito em caso de não ter um atestamento. Mas a briga é incessante. A médica, no entanto, afirmou que doará toda a fortuna que herdará para seus filhos, querendo somente o suficiente para sobreviver durante o resto de sua vida. Pois é, tendo tudo isso em vista, o apresentador Gugu, já falecido, agora é hora da grande briga na televisão entre Sabrina Sato, Faro e Marcos Mion, que estariam de olho na vaga deixada por Gugu, diz um jornalista. Gugu Liberato morreu em novembro do ano passado e, desde então, a Record ficou sem apresentador para o Canta Comigo, programa de grande sucesso na emissora e muito elogiado pelo público e a crítica. O público que vinha acompanhando a atração musical sabe que, sem Gugu, o programa jamais será o mesmo. Mas espera que alguém à altura possa assumir a vaga deixada. Uma curiosidade é que, no último programa que Gugu gravou, ele recebeu uma belíssima homenagem de todos os presentes e ficou emocionado. É como se fosse uma despedida, mesmo sem ninguém imaginar que, dias depois, ele perderia a vida ao cair do sótão de sua casa em Orlando, nos Estados Unidos. A jornalista Cristina Padiglione, da Folha de São Paulo, informou que há pelo menos três apresentadores interessados em ocupar a vaga deixada por Gugu, no Canta Comigo, como Sabrina Sato, Rodrigo Faro e Marcos Mion. Os três apresentadores já mostraram que tem experiência de sobra para comandar um programa, inclusive já estiveram à frente de várias atrações, mas agora caberá a Record decidir quem ocupará a vaga. Sabrina Sato já teve seu programa na Record, mas agora está sem, e à espera de um novo projeto na emissora, ou seja, tem total disponibilidade para assumir o comando do Canta Comigo. Marcos Mion apresenta A Fazenda, mas o reality terminou no mês passado e deve voltar só em setembro, por isso, também estaria totalmente à disposição da emissora para ocupar a vaga de Gugu. E no caso de Rodrigo Faro, ele tem seu programa dominical, mas, segundo a jornalista do Folha de São Paulo, também tem interesse em ocupar a vaga e apresentar o Canta Comigo. Por enquanto, a Record não informou quem pretende convocar, mas essa decisão não deverá demorar para ser tomada. Pois é, e para finalizar, o nosso tema aqui do canal, a viúva de Gugu ri por último, e tem carta na manga para receber milhões. E a informação vem como uma bomba no Brasil. Rosemíria está na justiça brigando para ser reconhecida. Mulher de Gugu, ela teria direito a metade de toda herança do apresentador, garante advogado especialista em herança, Marcos Antônio Tereza. Ele deu uma entrevista reveladora no site Na Telinha, que foi publicada na sexta-feira. Todo o patrimônio de Gugu, liberado, é avaliado em 170 milhões de reais. Rosemíria, no entanto, só teria direito a metade do que Gugu conquistou, após o casamento com ela. Os dois estavam juntos desde o começo do ano 2000. Aquela altura, Gugu já estava há décadas na televisão, comandando vários programas, como o Domingo Legal. De qualquer forma, quem pode ser prejudicado com tudo isso, são os filhos de Gugu, Marina, Sofia e João Augusto. Eles teriam direito a outra metade de tudo que o pai deixou. Atualmente, o testamento deixa metade de tudo, mais 75% da segunda metade. Os outros 25% da segunda metade estão com os sobrinhos do comunicador. A lei brasileira é clara. Quanto a isso, a esposa ou companheira é meieira de tudo que o sujeito ganhou depois da união, explicou Marcos Tereza, deixando claro que Rosemíria terá, portanto, 50% dos valores deixados por Gugu. Revelou o advogado, o especialista em patrimônio, revelou ainda que Rosemíria e Gugu não têm necessidade de terem relações, documentos ou mesmo morarem na mesma propriedade para serem considerados marido e mulher. Basta eles simbolizarem o que são uma família. Olha aí, galerinha, mais uma informação super polêmica para vocês que vem deixando todos de boca aberta. E aí, o que você acha dessa carta na manga da viúva de Gugu que deixou o Brasil de boca aberta e ela pode levar milhões de reais? Deixe o seu comentário, ele é sempre muito importante e ajuda a gente num diálogo aqui. Eu vou parando por aqui, mas espero vocês no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e ativar as notificações para sempre receber notícias de última hora. Um grande beijo e um forte abraço. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!